Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de notícias no canal galera. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o projeto Scorpion que está galera bombando na net. Hoje sabemos que o maior foco da Microsoft são os jogos, mas também o Project Scorpion. O Project Scorpion é um console que terá nada mais, nada menos do que 6 Teraflops de capacidade gráfica incluindo o sistema de 4K. Então galera, isso daí, para quem tem seus televisores, eu já fiz um vídeo anterior falando sobre isso. Quem tem seus televisores a 1080p, Full HD, 64 e tal, cara, você não precisa se preocupar que você vai conseguir estar jogando ele de boa. Ele não vai ficar tela preta e falar assim, eu não vou rodar jogo. Ele vai rodar jogo nas suas televisões convencionais porque seria um descaso da Microsoft também fazer um console focado apenas em 4K, sabendo que nem todos tem a opção de compra dessa televisão, porque hoje em dia o que acontece? Eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito e vi que televisores 4K nem todas oferecem 4K nítidos, 4K com aquela suavidade. Então você tem que pesquisar bastante as televisores, hoje em dia, de 4K, que são nítidos, né, que vão, um fiscale que fala isso daí, que ela vai em um fiscale, uma coisa assim. Então essas aí são um pouco mais caras, mas tem as mais custo e benefício, que também é uma qualidade muito boa. Mas o foco não é televisores, e sim o Project Scorpion. E já sabemos, galera, que ainda não temos pré-vendas aqui no Brasil, mas uma multinacional nos Estados Unidos, uma empresa multinacional, ela colocou no seu site lá, uma pré-venda, galera, no Microsoft Store, isso mesmo, cara. Ela colocou a pré-venda do console do Project Scorpion oferecendo uns detalhes básicos, que é o que a gente sabe, 6 Teraflops, 4K e tal, essas coisas. E também anunciou também a venda do óculos de realidade virtual do Xbox One. E no detalhe ela colocou assim, Project Scorpion venda terá compatibilidade com todos os acessórios do Xbox One e jogos. Quer dizer, todos os jogos que você tem no Xbox One tradicional, que é isso aqui, que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É, todos os jogos que você tem no seu Xbox One serão compatíveis com o Project Scorpion. Então, quer dizer, automaticamente você vai ter o Project Scorpion, o Xbox One, você vai ter dois no Xbox One, entende? Então, quer dizer, pô, mano, bacana isso aí na minha entrada. E se eu vender o meu Xbox One, eu vou conseguir jogar os dogs? Sim, então você pode vender. Ou você fica com os dois se você for uma pessoa que não gosta de desfazer dos seus consoles. Então, galera, ele colocou em pré-venda, você entrando no site, eu consegui lá a matéria, mas não consegui o link para entrar no site. Eu vou estar pesquisando e vou ver se eu consigo encontrar para vocês estarem entrando também. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar no link que eles falaram que está disponível no site. Você vai fazer um pré-cadastro para receber informações de quando o console estiver disponível na loja. Quando ele estiver ali, ó, tá, o console está aqui. Então, automaticamente, você vai poder estar fazendo a sua pré-compra, recebendo o produto da sua casa. Só que, dependendo da situação, tem muitas pessoas que têm aquele sistema de, mano, se eu fizer na pré-compra, será que vai valer a pena? Cara, eu comprei no Xbox One na pré-venda, comprei, não me arrependi, está funcionando até hoje, está de boa. Então, quer dizer, automaticamente, eu acho que vai de caso para caso. Muitas pessoas falam, ó, o início dá muito problema. Como acontecia no passado, não sei se vocês se lembram, o Playstation, o Xbox daquele, o primeiro Xbox. Então, o que acontecia? Eles eram maiores e tal e sempre dava problema de aquecimento, sempre dava, eles faziam uma versão melhorada, unzinha e assim por diante. Então, galera, eu acho que vale a pena, assim, fazer a pré-compra porque hoje eles aprenderam com os erros do passado. É como você, né, uns erros, erra daqui, erra dali, mas aprende com o erro. Então, galera, basicamente vale a pena. Eu, particularmente, estou muito ansioso para a chegada do Xbox Scorpion, o projeto Scorpion. Estou ansioso pela E3 que vai acontecer no dia 11 de junho, a partir das 19 horas. Lembrando que a Microsoft vai ser a anfitriã, ela que vai estar abrindo a E3. Então, isso daí vai ser muito foda. Eu, particularmente, estou muito ansioso e vamos esperar para mais notícias, né? O tio Filspencer vai fazer, né, tio? Por favor, né, mais notícias para a gente. Mostra alguma coisa aí para a gente antes aí. Porque, ó, falar para você, eu não me aguento de vontade de ver essa criança aí. Então, galera, já sabe, né? O vídeo de hoje foi isso aqui. Já, ó, apoia no joinha aí, dá aquele apoio para a gente, porque a gente está precisando chegar à meta de 150 likes. Caramba, eu não sei se é muito difícil para vocês, é só passar, clicar aí no gostei, ativar o sininho aí, tá? E bora lá apoiar a gente. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo para vocês. T chalo em line, smoking weed.